Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa mini palestra, nós falaremos de forma direta e simplificada sobre o que é o coronavírus e a COVID-19. Primeiramente, vamos começar dizendo que são coisas diferentes, mas que estão intimamente relacionadas, que é justamente o que a gente vai explicar aqui. Comecemos por entender o que é o coronavírus. O nome já é bastante sugestivo, é um vírus e que, por se parecer com uma coroa, ganhou então ali esse sufixo corona. Já a COVID é a doença causada por esse vírus e que as letras vêm do inglês co de corona, vi de vírus, o de de doença e o dezenove é o ano em que tudo começou. As formas de transmissão desse vírus são idênticas aos que a gente já conhece de gripes e resfriados, já bem conhecido de todo mundo e há bastante tempo. Mas para a boa ordem dessa apresentação, esses fatores são gotículas de saliva, o toque de mão, espirro, tosse, catarro, compartilhamento de objetos como celular, teclado ou maçanetas de porta. Pode parecer desnecessário falar, mas mantenhamos a boa ordem. Eu só pego COVID, eu só pego coronavírus a partir de uma pessoa que já tenha o coronavírus e que o espalhe pelo ambiente. Ações de prevenção passam então naturalmente e obrigatoriamente pelos cuidados básicos ao falar, tossir e espirrar onde a máscara se torna a nossa principal aliada. A máscara impede que gotículas de saliva que são expelidas enquanto eu falo, enquanto eu tosso ou espirro sejam espalhadas pelo ar e atinjam objetos e outras pessoas. Regras como manter o ambiente bem ventilado ou o distanciamento entre as pessoas também são válidas e devem ser combinadas com o uso da máscara. Bons hábitos de higiene pessoal que são lavar as mãos com frequência, lavar as mãos com frequência e corretamente com água e sabão e complementarmente álcool gel, completam as ações de prevenção. Cerca de 80% das pessoas que possuem o coronavírus não manifestam qualquer tipo de sintoma ou manifestam poucos sintomas. Aqui então a importância das medidas preventivas, como por exemplo o uso da máscara, afinal de contas eu posso transmitir o vírus vírus sem sequer saber disso. Vale lembrar daqueles ditados populares, o seguro morreu de velho ou ainda é melhor prevenir do que remediar, então é importante lembrar e é importante cuidar. Os outros 20% das pessoas infectadas precisam de tratamento hospitalar e 5% desse grupo precisa de suporte ventilatório. Portanto, fique atento aos sinais e sintomas que, como em qualquer outra doença, quanto antes detectado, melhores são os tratamentos, melhores são os resultados. Entre os sintomas mais comuns nós temos a tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade respiratória, cansaço, todos facilmente confundíveis com qualquer gripe ou resfriado. Podem aparecer ainda alterações no paladar, perda do olfato que estão relacionadas automaticamente, também pode acontecer de falta de ar, falta de apetite, náuseas, vômitos e também diarreia. É possível também o desenvolvimento de um quadro respiratório bem mais grave ou ainda o aparecimento de uma pneumonia severa. Na suspeita, então, reforce as suas medidas de prevenção e evite contato próximo com as pessoas ao seu redor. Lembre-se também de avisar a sua empresa, o seu empregador, pois cada empresa pode ter regras de saúde e de segurança específicas para o coronavírus. Lembre-se também que algumas pessoas podem desenvolver quadros mais graves e estão propensas a desenvolver quadros assim, como por exemplo pessoas idosas e obesas. Pessoas que já convivem com quadros pré-existentes ou condições médicas pré-existentes como pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer e diabetes também são mais sujeitas. A COVID é uma doença que veio e vai ficar. Com vacina ou não, controlada ou não, ela veio e vai ficar e vai continuar afetando a vida das pessoas. Portanto, nos cabe o devido cuidado. Cuidado com essa e outras doenças que inclusive a gente já havia esquecido e que a COVID então serviu também de lembrete para esse cuidado da saúde, da nossa e da dos outros. Cuidemos, portanto, da gente, das pessoas próximas da gente, das outras pessoas ao nosso redor e mesmo as mais distantes, porque no final das contas nós dependemos dos outros para tudo. Obrigado por nos assistir e até a próxima! Obrigado por assistir!